I Love You Você é formada, sabe tudo e um pouco mais E eu só toco violão e ainda moro com os meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I Love You, Te Quero, Te Amo, Te Espero Please, por favor, merci beaucoup Me ame como eu amo I Love You, Te Quero, Te Amo, Te Espero Please, por favor, merci beaucoup Me ame como eu amo Você é formada, sabe tudo e um pouco mais E eu só toco violão e ainda moro com os meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas do português Em várias línguas vou me declarar para você I Love You, Te Quero, Te Quero, Te Amo, Te Espero Please, por favor, merci beaucoup Me ame como eu amo I Love You, Te Quero, Te Amo, Te Espero Please, por favor, merci beaucoup Me ame como eu amo I Love You, Te Quero, Te Amo, Te Espero Please, por favor, merci beaucoup Me ame como eu amo Me ame como eu amo Me ame como eu amo Me ame como eu amo